Deixa eu ver, pronto. Boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Então vamos lá, vamos entender direitinho qual é o objetivo dessa semana, como é que foi o outro objetivo e tudo mais, tá certo? Então vamos entender tudo bem, bem direitinho, pra gente ficar bem, bem claro. Certo, Nidia? Beleza? Vamos lá. Vamos lá, muito boa tarde pra quem tá chegando. Vamos seguir. Então é só, gente, entendeu? É o seguinte. É, a gente tem o seguinte. Nós estamos hoje na semana 9. A aula de hoje, eu coloquei aí no classroom de vocês, o guia de estudos, mas eu vi que ficou um pouquinho, algumas pessoas com dúvidas, não foi? Mas aí, adorei o que Luísa fez e o que Laya fez. Vem e manda mensagem pra mim, gente. Beleza, Luan? Tranquilo, meu querido. Me lembra na hora da chamada, eu decidi de colocar lá. Aí, pessoal, o que Luísa fez hoje, o que Laya, acho que é Laya Souza, não sei se é Laya ou o Instagram dela, não sei qual é o nome. É Laine. É Laya Souza, a gente chama ela de Laya. Então, como o Laya falou, porque às vezes os Instagrams têm os nomes diferentes. O de Luísa mesmo, eu quase não sabia qual era o nome dela. Os nomes são uns pouquinho diferentes. Aí, às vezes, eu não sei se é o nome mesmo, ou se quer que chame desse nome. Não sei, fico na dúvida, às vezes. Mas aí, vocês vão me dizer. Aí, pessoal, faz o que Luísa fez. Olha o Leanderson aí. Boa tarde, Leanderson. Faz o que Luísa fez, gente. Qualquer dúvida, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim. Manda pelo Insta, manda pelo WhatsApp. Se mandar pelo Insta, não responder, manda o WhatsApp. Leanderson, tem no Instagram, tem. Na última, na última, na primeira, não sei se é a primeira, né? Na primeira aí do curso de Matemática, tem o meu WhatsApp aí também. Então, vocês sabem sempre como me encontrar. Caso o Instagram não responda, o WhatsApp fica mais rápido, às vezes. Certo? Quem não me entende no Insta, adiciona aí. Adiciona. Leanderson, filho. A maioria já me entende no Insta, né? A grande maioria tem. E não tem, é só adicionar aí. O EBS, filho. Vou colocar, Marcelinha, pra tu se ligar aí. O EBS, filho. Pronto. Aí, olha lá. Aí, eu coloquei aí no... No Clássico, mas como eu disse, qualquer dúvida, manda mensagem pra mim que eu respondo na hora. Instagram, direct ou WhatsApp. Agora, sempre se identifique, como Luísa fez. Professor, eu sou de Artes Visuais da Tarde. Perfeito. Então, eu já me liguei, né? E aí, coloquei. E lá, e também. Foi a mesma ideia. Então, vamos lá. A ideia da aula de hoje, que ficou aí confusa, é o seguinte. A cada certa quantidade de atividades que eu passo, a cada tantas semanas, aí não tem um número certo, sete, oito semanas, seis, oito, não sei. Eu sempre paro a aula pra gente esclarecer, pra gente revisar, pra me mostrar a atividade. Pra você apresentar aqui. Cléber, dá uma olhada na minha. Vê como é que tá. Ela tá com dúvida e tal. Fiz isso hoje de manhã, o pessoal achou arretado. adoraram a aula hoje de manhã, né? Então, deixa eu aceitar aqui o pessoal. Depois, quando vocês falarem comigo no Instagram, pelo menos digam quem é, porque... WDrawing, eu não sei quem é WDrawing. Ou Xcel, XO, não sei quem é, né? Fala comigo pra você saber quem é, né? Também vai ficar difícil. Ó, então, como eu tava dizendo pra vocês, o pessoal da manhã achou arretado, e os outros, as turmas também sempre acham. Então, parar uma aula pra gente dar aquela... Pronto, certo. Pra dar aquela... Aquela retomada, ver se tem alguma dúvida, ver se... Quer mostrar a atividade e tudo mais. Então, hoje de manhã eu fui meio arretado. Então, vamos lá esclarecer, eu vou abrir também pra vocês, pra vocês abrir meu clássico, pra vocês entenderem, tá? Então, vejam. A data que a gente combinou foi dia 7 de junho. 7 de junho, pra vocês deixarem as atividades todas em dia. Ou seja, segunda-feira. Tá? Segunda-feira pra vocês anexarem tudo. E aí eu vou abrir o clássico, né, já, pra gente entender tudo direitinho. Tá? Eu vou abrir logo o clássico pra vocês entenderem. Vou abrir o meu clássico aqui. É um pouquinho diferente de vocês, mas aí vocês vão entender. Ah, beleza, Marcella, beleza, Whitney, joia. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês. O meu clássico da turma de vocês. Já apareceu aí na telinha de vocês, não foi isso? Pronto, é um pouquinho diferente. Vamos só pra entender direitinho. Certo? O meu, o que interessa pra vocês, aqui é mural, aqui é notas. Mas, essa parte de notas, eu geralmente não preencho, tá? Então, eu dificilmente coloco nota aqui no clássico. Eu prefiro colocar nota direto no Q Acadêmico, tá? Então, as notas de vocês, geralmente, já aparecem direto no Q Acadêmico. Agora, vamos vir aqui em atividades, pra gente entender direitinho como é que funciona. Eu pré-organizei aqui o clássico até a décima semana, que é a próxima semana que vem. Mas vocês só vão aparecer pra vocês a décima semana e a próxima semana, né? Não vai aparecer agora. Então, já organizei aqui, pré-organizei até a décima semana. Então, vamos lá no comecinho, pra gente entender como é que funciona. E pra esclarecer todas as dúvidas e pra... Enfim, tudo, pra tudo. Vou começar só mostrando aqui rapidinho a semana 9 logo. Tá? Pra quem abriu aqui o guia de estudos da semana 9. Coloquei lá. Eu só abri aqui rapidinho o guia de estudos da semana 9. Olha lá. Na semana, retomar as principais construções, dúvidas, análise das construções desenvolvidas por vocês. Certo? Mas depois eu volto aqui nela. Só pra vocês entenderem que isso que eu tô fazendo agora é o objetivo dessa semana número 9. Bom, então você tem aqui na semana 1... Vai, olha aí. O Clássimo de vocês tem só o guia de estudos. Certo? Hoje, nesse guia de estudos da semana 1, eu tô só explicando pra vocês que a semana 1 foi aquela quarta que vocês tiveram com Maria Juliana. Eu também entrei, que foi explicando o Clássimo, explicando as disciplinas, explicando como é que vocês anexam, explicando aquelas coisas todas. Ali foi a semana de número 1. Não teve atividade nenhuma. E a presença dessa semana 1, eu coloco depois, tá? Aí você diz, Clássimo, como é que você vai colocar a presença da semana 1? Todo mundo que tá frequentando as aulas, eu vou botar presente. Só vou botar falta na semana 1 daquelas pessoas que não têm presença nenhuma, né? Que já estariam automaticamente reprovadas por falta. O restante de todos, na semana 1, eu vou deixar presente, tá? Aí vem a semana 2. Certo, valeu, Nidia. Obrigado. Ela mandou pra mim aqui no Insta também. Mandou aqui pelo Insta pra mim. Ó, então, na semana 2, na semana 2, foi justamente aquela semana que foi da aula no sábado. Foi realmente a primeira aula, tá? Então, vejam o que eu coloquei aqui. Na semana 2, a gente teve o guia de estudos, tá certo? Que foi justamente comentando aí que nessa semana 2 foi a apresentação, o contrato que a gente fez de como seriam as atividades, os materiais de desenho. Então, eu expliquei pra que serve cada material. A webaula foi no sábado, certo? De tarde. E coloquei aqui o link da webaula. Cadê o link? Poxa, não coloquei não na semana de vocês, não. Foi na semana 9, Kleber. Foi? Subiu pra semana 9. Ah, tá. Nem vi. Obrigado. Eu estou olhando aqui a semana 2. Então, tá aqui o link. Tá aqui. Eu pensei que tinha sumido. Valeu, gente. Muito bem, muito bem. Aí, coloquei aqui, ó. A semana 2, que foi aquele sábado. Nessa semana 2, eu não coloquei atividade valendo pontuação nenhuma. Só coloquei aqui, ó. Atividade extra. E essa atividade extra, tá nas semanas todinhas. Vocês estão vendo? Vou abrir essa atividade extra aqui da semana 2 pra vocês entenderem. Ó. Tá bem claro aqui o que é essa atividade extra. Tá? Vou abrir aqui pra vocês. Tem que é melhor abrir aqui assim mesmo. Cadê? Pronto. Atividade extra, deixa eu aumentar bem muito. É lá. Não coloquei aqui bem direitinho. Atividade extra. Todas as semanas tem essa atividade extra. O que é que tem nessa atividade extra? Acho que tá bem claro. Formulário para preenchimento do resumo da aula. Apenas pra justificar a sua ausência. Só deve ser preenchido pelos estudantes que faltaram à aula ao vivo e desejam justificar a falta. Hoje de manhã, quando eu tava olhando, a turma da manhã tinha 10 entregas. Eu disse que esse pessoal todinho faltou. Ah, não, professor. É porque eu não sabia e fiz também. Tá certo. Não tem problema nenhum. O que não pode é fazer de menos, né? Fazer demais, fique à vontade, viu? Relaxa. Pode fazer mais atividade aí. Não tem tempo ruim, não. Só não faça de menos, né? Pelo amor de Deus. Hoje eu coloquei, assim, marcar como concluído essas atividades extras, porque eu fico muito agoniada quando tem muita atividade pendente, eu fico assustada. Aí eu coloquei marcar como concluído, porque eu já tinha participado mesmo e pronto. Beleza. Tá de boa. Ó aqui, tô aqui, ó. Pois é. Aí marcou. Ed, a Jenny e o Rafael me deram como devolvido. Ah, tranquilo. Os formulários, mas não marcou o formulário não. Não tô encheu esse formulário não. Não, só marquei como concluída pra sair dos pendentes. Então, de boa. Então pode marcar aqui, tranquilo. Os formulários. É um formuláriozinho assim, ó. Eita, pra ver esse formulário, deixa eu compartilhar outra telinha pra abrir o formulário pra vocês visualizarem. Pera aí que aqui no Meet tem que descompartilhar pra compartilhar outro, né? Olha lá. Deixa eu chegar aí. Bora, chazinho. Ó, tem aí esse formuláriozinho que vocês estão vendo. Então esse formulário é só pra isso. Você bota seu nome completo, qual é o seu curso, qual é o seu turno, qual é a data que você faltou e está justificando esse formulário. E vai fazer um resumo, certo, da aula que você faltou e assistiu gravada no YouTube apenas para justificar a falta, tá? E você envia e chega direitinho pro meu e-mail, né? Opa, aqui não. Chega direitinho pro meu e-mail lá a compensação de faltas. Então todas as semanas a gente tem essa compensação de faltas que chega bem direitinho pra mim no meu e-mail, tá certo? E aqui no Clássio, e é justamente pra justificar a falta de vocês. Joia? Bom, continuando. Vou voltar pra lá. Ó, tá, tá na semana 3. Todo mundo já entendeu essa atividade extra? Tá com dúvida? Só, apenas, ó, aqui, ó, apenas pra justificar a falta. Mas a gente vai sair marcando tudinho de devolvido. De boa, muito bem. Tranquilo, tá certo? Então só pra isso. Aí eu tenho, toda semana, eu coloco aqui pra vocês, né? Guia de estudo, materiais de apoio, e-mail, atividade e tal. Vamos pegar na semana 4, vamos lá? Ó, então eu vou abrir aqui a atividade. Sim, guia de estudo, todo mundo já sabe, né? É bem curtinho um guia de estudo, gente. Um instante você lê da semana. Olha lá. Semana 4, por exemplo, guia de estudo. Vê como é tranquilo. Divisão de um segmento em partes iguais, Bicetriz de um ângulo, simetria central. Objetivo, sabendo que fazer a Bicetriz e dividir o ângulo em partes iguais. Divisão de segmento. E sobre simetria central? Coloco aqui o dia da webaula, que é repetido, né? Porque é sempre no mesmo horário a webaula da gente, tá certo? Então, isso aqui é igual pra todas as semanas. Aqui eu coloco, às vezes, uns videozinhos pra vocês assistirem. Geralmente os videozinhos eu coloco pra vocês que querem aprofundar, né? Porque pra quem tá querendo só fazer atividade, só passar na disciplina, basta assistir o meu vídeo, né? No YouTube e fazer. Pra quem quer aprofundar, pra quem quer explorar isso daí, eu coloco alguns videozinhos mais, tá? E coloco aqui as atividades, né? Se bem que quando eu saio daqui do guia, aí vem aqui, atividade. Vamos lá. Ninguém entregou, foi? Não, peraí, eu tô na 9, foi mal. Esse negócio fica subindo pra 9. Ó, então aqui. Eita, mas só 7, gente. Mas vamos lá, tá? Só 7 pessoas me entregaram essa semana 4, né? Vamos ver quem entregou aqui, vamos lá. Então, olha só. Vê como tá, deixa eu aumentar aqui. Vê como tá, bem explicadozinho, gente. Essa aqui é a semana 4. Aí a semana 4 vai ter atividade. São 6 atividades para serem anexadas nessa semana 4. Tá aqui as 6, ó. De C3, de visão e 4 de simetria central. Aí, quando eu clicar aqui, ó. Quando eu clicar aqui... Vê. Mudou, porque ficou muito grande. Deixa eu diminuir. Quando eu clicar aqui semana 4, 7 entregues. Certo? Então, quando tem aí 7 entregues, eu já vejo quem me entregou. Édia, Ivanilda, Maria Luísa, Rafael, Rebeca, Tamiris e o Ítimo. Então, essas 7 pessoas devolveram as atividades dessa semana. Então, eu vou clicar aqui e vou corrigir. Tá certo? De manhã, eu abri alguns, porque quem tava na aula me pediu. Cléber, abre a minha pra tu olhar. E autorizou aí, olha. Se alguém quiser que eu abra alguma atividade sua, é só falar que eu abro aqui e a gente vê em conjunto, tá? Se não quiser que eu abra sua atividade... Pode abrir a minha, professor. Se quiser. A de quem? Quem foi que falou? Dona Ivanilda, foi? Oi. Vamos pegar aqui da dona Ivanilda. Aí, já corrigi. Ó, então, aqui. Então, ela colocou... Porque eu tenho que abrir aí outra janela, né? Deixa eu descompartilhar. Compartilhar de novo. Então, é bom que vocês vão ver como é que eu vou corrigir e como é que eu penso aqui a correção. E é bom que se estiver errado, Dona Ivanilda já corrige também. Vamos lá. Então, vai aparecer aí a telinha. Certo? Pronto, apareceu. E é assim que aparece pra mim. E é assim que eu vou corrigir. Beleza? Beleza, Etia? Tranquilo. Então, olha só. Então, tá aqui a telidade da Ivanilda. Mas, Cleber, eu não tô vendo nada. Tá muito pequenininho. Tá pequenininho pra mim também. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou abrir o quanto eu quiser, o quanto eu precisar. Então, eu vou abrir e vou corrigir o dela. Olha lá. Abrir. Vou puxar. Então, a primeira coisa, vi que tá tudo certinho, ó. Desenho geométrico. Atividade 8. Simetria central. Maria Ivanilda. Então, ela colocou aqui a figurinha. E eu amplio aqui bem muito pra ver. Ó. A beleza. Tudo passando pelo centro. A ponta do lápis no finalzinho desse 6B também tá de boa. Né? Ó. Ponto, dois linhas. Diminudo, uma geral. Vejo aqui. Subo pra cá. E vejo essa outra construção. Olha lá. Ó. Tá uma besteirinha aqui. E veja. Vocês estão vendo que tá uma besteirinha. Não passando pelo centro. Estão vendo? Eita, nem eu tinha visto isso, professor. Estão vendo? Besteirinha. Aí, assim. Doutor Ivanilda. Essa atividade precisa fazer de novo? Não. Essa aqui tá da outra. Foi uma besteirinha de nada. Ó. Besteirinha de nada. Que eu só tô vendo porque eu tô ampliando muito. Mas essa besteirinha, esse toquezinho de nada dela, não mudou a figura dela. Então, a figura dela foi bem feita. Ficou exatamente a figura simétrica. Então, essa atividade tá tudo certo. Se eu fosse colocar a atividade de Doutor Ivanilda só nessa daqui, era nota 10. Só nessa. Aí, eu abro o outro, né? Vejo aqui mais duas. Aí, vai abrir. Aí, ela colocou aqui. Certo? Só que ela colocou um triângulo, né? Não era pra colocar um triângulo. Era pra colocar uma figurinha com mais lá. Com mais vértices. Esse do triângulo aqui, a gente tem que colocar outro. Senão, não vai ficar legal, não. Aí, o outro aqui, ó. Beleza. Amplio. Tô vendo que também tá besteirinha de nada, ó. Passando pelo centro. Mas aqui, eu já consigo perceber o que é de Doutor Ivanilda. Ela fez essa atividade depois daquela outra e não apontou o lápis pra fazer essa daqui. Então, já percebo que o lápis 6B dela já ficou gasto da atividade anterior e esqueceu de fazer o lápis pra fazer a próxima. Eita, professor, tem isso também, é? Sabia disso, não. Misérico. Olho biônico. Sabia disso, não, meu. Meu Deus. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Todo mundo voltando com zero. De quantos pontos, professor, isso aí? Pensa, escuta direitinho. Escuta teu planinho aqui. Eu já disse pra vocês. Quem tiver fazendo as atividades todinhas, quem tiver fazendo tudo direitinho, não vai reprovar, não, tá, gente? Esqueça isso. O fato de eu estar comendo esse comentário aqui do Lando Ivanilda, que o lápis dela não fez, veja, quando eu falei a nota dessa construção. Muitas coisas, gente, que eu falo aqui pra vocês, não é que é pra vocês ficarem assustados com medo ou que vai tirar uma nota baixa. Não. É porque eu procuro mostrar pra vocês, pra que, óbvio que ninguém é perfeito, óbvio, mas acho que vocês já são bem grandezinhos pra entender que o meu objetivo é tentar buscar o máximo de perfeição de vocês. Perfeição tá aqui, ninguém chega. Mas o mais próximo que a gente correr atrás dela, esse é meu objetivo. Então, quando eu diga aqui, vamos pegar logo aqui pra vocês entenderem. Pronto. Só essa construção do Lando Ivanilda. Deixa eu ver aqui. Ó, pronto. Essa construção do Lando Ivanilda é essa que vocês estão vendo aí, só essa. Se eu for colocar uma nota de 0 a 10, deixa eu só ver mais um pouquinho aqui pra não falar uma nota errada. Pronto. Só essa, só essa. Se fosse a nota só essa do Lando Ivanilda, a minha nota seria 10. O que eu tô vendo, ela mostrou que o papel tá limpo, ela mostrou que o desenho não tá sujo, ela tá mostrando que ela sabe com precisão fazer a construção, então a minha nota é 10. Só que eu tenho esse, não sei se isso é um bom negócio ou um mau negócio, mas eu digo assim, pô, Lando Ivanilda foi massa, foi nota 10. Mas ela pode melhorar ainda mais, mas não se preocupar muito com nota, gente, não é isso não. É pra que vocês, na vida profissional de vocês, vocês possam ser os melhores, né? Então é isso que eu tô dizendo. Então, por exemplo, aqui, eu tô vendo que essa linhazinha daqui, ó, vocês estão vendo direitinho essa linha? Eu tô vendo que essa linhazinha passou uma besteirinha aqui fora do ponto C. Inclusive, ela deu uma engordadinha aqui no ponto, que não é legal, justamente pra mostrar que tá passando. Mas eu disse pra vocês que eu tenho um olho biônico, né? Eu já disse que eu vejo as coisas tranquilos. Não, professor, eu vou fazer com lupa agora, viu? Não, Dona, mas não é pra mudar, não. Tá nota 10, o trabalho da senhora. Eu só tô mostrando... E o diângulo lá que eu fiz, que você falou que não tá legal? O triângulo. Só esse aqui, o triângulo. Vou refazer esse, né? É isso, o triângulo. Porque não era pra fazer triângulo, não. Tá, tá bom. Se a senhora, qualquer coisa, a senhora dá uma olhadinha lá no decimetria central, é pra fazer com... Isso aqui é o número... Atividade 6. Atividade 6, deixa eu ver aqui. Atividade 6. Fiz aí certinho pra senhora. Na semana 4. Atividade 6, era pra ter pelo menos 4 pontos. Tá? Ah, tá. Então, ficou 3 pontos. Não é que tá errado. Não é o meu caso. Não tem nada. Isso aqui que eu tô mostrando, gente, não é... Vou dizer, não é que precisa fazer com lupa, não é que precisa refazer, não. Só tô mostrando pra tentar fazer com que vocês cresçam o máximo possível, entendeu? Eu não vou tirar foto isso aqui de jeito nenhum, longe de mim, pelo amor de Deus. Não, mas você tá certo, Kleber. Você tem que mostrar mesmo pra gente atingir a perfeição mesmo, né, no trabalho da gente. É que tá assim o máximo possível. Aí é que eu tô mostrando pra vocês que eu vejo aqui nessa linha, ó, que é a figura homotética, que foi com lápis 6B, que a senhora... Se eu voltar aqui no triângulo pra vocês verem. Ó. Aqui o triângulo, se eu olhar a textura, digamos assim, da linha desse triângulo aqui homotético, tá diferente desse. Então, o que é que significa? Que a senhora fez o de cima e esse de baixo fez sem fazer a ponta, sem dar aquela lixadinha. Porque o lápis 6B, como a grafite dele é muito macia, qualquer traçado que você faz, ela já desgasta bastante. Então, é interessante ficar com a linha, com a lixinha, justamente pra gente sempre organizando o lápis 6B. A nota da senhora aqui é 10. Mas isso aí é pra vocês tentarem crescer o máximo possível na vida profissional de vocês, tá? Vou dar uma dica também, Aline, pra isso aí, pra... A Aline colocou aqui, como é que a gente tá terminando de fazer pra entregar. Beleza, Denis. A Aline colocou, não tô conseguindo fazer. Não, parei em simetria central, não tá saindo nada. Uma dica pra quem tá com mais dificuldade é o seguinte, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o YouTube, pra mostrar uma coisinha pra vocês. Agora eu tenho que descompartilhar essa tela, né? Pra ver. Parar. Botar de novo. Vamos lá. Cadê o YouTube aqui? Vamos ver. Então, cadê abrir o YouTube? É, vou dar uma dica, gente, aqui que talvez ajude vocês. Não sei se vocês estão fazendo assim. Bom, abri o YouTube. Vou lá no canal, né? Eita, tem que ter alguma coisa errada. Vou lá no canal, certo? Essa é a semana 4. Semana 4 foi do... Semana 4 foi do dia 5 de maio. Então, vou procurar aqui. É porque eu disse pra vocês também, né? Vocês já viram aqui no YouTube, ó, quantos vídeos tem. Vocês têm que identificar qual são de vocês, né, gente? Como teve lá... Tem coisas que parece que é inacreditável, mas enfim. Se foi de alguém daqui, me desculpa, inacreditável. Alguém me mandou lá uma mensagem assim. Ontem. Pelo Instagram. Professor, eu sou da turma do IFPE. Disse que era de artes visuais, mas acho que talvez seja da manhã. E disse assim, prof, eu já assisti sua aula aí e não estou entendendo nada na parte de permutação simples. Aí, oi? A pessoa entrou aqui no meu Instagram, clicou no primeiro vídeo que apareceu, achando que era da aula passada. Só aula. E foi assistir a aula de análise combinatória. Claro. Aqui na parte de permutação. Aí ficou, Cléber, eu não entendi essa parte de permutação simples. E as atividades são quais para entregar, são essas que tem aí, é? E aí eu fiquei, caramba, gente. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que aconteceu? O que é que está pensando sobre desenho geométrico? Vai estudar análise combinatória? Se quiser nos dar análise combinatória, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Assistam aí a aula de análise combinatória. Mas, pelo menos, vem aí o vídeo, né, gente? Então, vocês conseguem olhar direitinho aí para ver. Então, vamos lá. Aula do 5 de maio, a verdade foi essa daqui, ó. Então, olha aqui. Simetria central. Eu venho aqui. E visão. E simetria central. Então, aqui. Vai dar outra. Vê. E aí. Depois. Pronto. Então, tá aqui. O Alita. O que você faz? Você vai fazendo assim. Cliquei aqui onde eu vou começar. Vai apagar um pouquinho. Então, eu vim aqui. Eu dei place. Aí eu vou... Vou pegar um pouquinho. Eu não vou fazer. Eu só vou pegar uma ideia. Professor, eu acho que tem como abaixar um pouco o vídeo. Só para vocês entenderem. O áudio está muito pronto. Ó. Eu vou abrir minha telinha. Melhorou agora. Foi, Malu? Então, vou abrir minha telinha. Isso é para a dica. Para tentar ajudar aí. Essa ideia de Aline e de... E de Jennifer. Vê só. Abri o YouTube. Certo? Então, abri o YouTube. Vou ver aqui onde eu começo. Aqui. Então, eu estou aqui, né? Estou vendo. Vamos lá. Imagine que eu seja Jennifer assistindo. Eu vou lá, olhei aqui. Estou assistindo essa parte. Ó. Apareceu ela aí, Tânia. Ó. Aí, eu vou chegar aqui. Peguei o papel. E vou fazer. Tentar reproduzir. Do mesmo jeitinho que eu estou fazendo ali. Então, assisti. Ó lá. O vídeo fez uma linha. Eu venho aqui no meu papel. Faço uma linha. Para. Aí, depois, vou seguindo. O vídeo fez a segunda linha. Eu faço a segunda linha. O vídeo fez a terceira linha. Eu faço a terceira linha. Então, uma coisa que ajuda bastante. É você abrir o vídeo no YouTube. Certo? E vai fazendo. Tudo que eu estou fazendo, você vai reproduzindo. Caso você esteja travando aí. E também tem que ver o horário. Oi? Sobre essa dica que o senhor deu agora. Eu faço desse jeito. Tanto que as construções, as básicas, né? Eu consegui fazer tranquila. A bissetriz, eu consegui fazer tranquila. Sendo que essa questão, assim, da simetria, por exemplo, é que o senhor deu um exemplo e pediu outras formas. Mas eu não consegui fazer. Entendeu? Você está se ligando na forma. Não é para se ligar na forma. Aí, é isso. Eu também parei em simetria central porque eu não consegui fazer mais. A dica é o seguinte, gente. Esqueça a forma. Esqueça a forma. A forma não importa em simetria. Não importa se é um triângulo, se é um quadrado, se é um pentágono, se é um hexágono. Não importa a forma. Você tem que aprender a entender direitinho como é a simetria de um ponto. E um ponto. E aí você abstrai a forma. Aí. Bota uma letrinha num ponto, faz o simetrio. Aí esquece aquilo ali. Vai para o outro ponto, faz o simetrio. Se tu puder, Jennifer, me manda algum que tu fizesse aí mesmo errado. Porque aí eu também consigo já identificar onde é que tu está não conseguindo. Porque aí eu posso até dizer com mais propriedade. Como acho que foi a Edja que fez na outra aula aí. Edja mostrou. Cléber, eu estava com isso aqui. E aí quando ela falou, eu me liguei onde é que ela estava conseguindo. E aí depois ela conseguiu. Então se tu quiser me mostrar aí agora ou mandar aqui pelo Insta mesmo. Aí fica bem legal para a gente... Porque aí talvez eu possa ajudar melhor com as dicas também. Entendeu? Eu vou pegar aqui. Ah, aí. Porque aí a gente já vai vendo. Agora uma coisa. Pronto. Você falou uma coisa aí que foi bem importante. Cléber, eu vi tu fazendo uma forma e a forma foi outra. Ou seja, você estava com o pensamento da forma. E não é a forma. A forma não importa. A simetria é pontual. É fazer do ponto. Esquece a forma, faz só os pontos. Ponto A, ponto A linha. Ponto B, ponto B linha. Ponto C, ponto C linha. Então foca no ponto. Quando você foca no ponto, a forma vai ser só o automático depois. A forma sai por si só. Não esquecer a forma, focar no ponto. A linha de chuva aqui. Provo para o meu desenho. Professor, que não estou conseguindo fazer. Posso fazer com outra. Não, pode fazer com qualquer forma. Mas que tenha aquela quantidade de pontos. Por exemplo, eu coloquei lá um peixinho. O peixinho, não lembro direito para vocês. Coloquei o peixinho. O peixinho tem, sei lá, sete pontos. Não sei se eu fazer um peixinho. Faça outra figura com sete pontos. Tá? Mas, como eu disse, simetria, o segredo é não se ligar na forma. Abstraia a forma e olha para o ponto. Para o ponto. Só a técnica. Um ponto, um ponto. Um ponto, um ponto. Tá? Beleza? Ficou claro, pessoal? A linha entendeu essa dica também. Jennifer é bom, já que Jennifer já está fazendo olhando aí pelo YouTube. Né, Jennifer? Olhando e fazendo. Então, tu me manda para a gente ver onde é que tu estás errando. Não sei se a linha já está fazendo assim também. Olhando no YouTube. Fazendo, olhando, fazendo, olhando, fazendo. Não é assistir o vídeo todo, não. Olhou aquela partezinha. Claro, olhou aquela partezinha. Vai fazendo. E aí, mesmo se não estiver conseguindo, vai me mostrando. Vai abrindo aqui o desenho. E aí, a gente vai identificando onde é que vocês não estão conseguindo. Tá? Tem pergunta que você está sendo. Oi? Foi bem. Minha dúvida maior, assim, que eu sempre errava. Que eu gastei uma resma todinha, só em uma atividade. Foi isso. Era quando o ponto era duas linhas, assim, uma em cima da outra. Sabe? Tinha ponto que passava duas linhas em cima da outra. Às vezes, passava por cima da letra. A linha passava por cima da letra. Aí, eu não sabia, assim. Quando tinha duas linhas, aí eu fazia uma por cima da outra e ficava bem escuro. Aí, eu jogava fora. O que estava me complicando era isso. Quando os pontos eram em lugares distintos, ótimo. Não. Estava bem, tá bom. Mas, quando o ponto passava na mesma linha, assim, eu me preocuparia muito. Entendi. Uma dica também, ó. Pra outra coisa que a gente falou, hein, Marcia? Uma dica também, você pode fazer assim, ó. Quando você botar a régua, quando a linha está por cima da outra, você não vai pegar o... Você fez a linha, não fez? Fez a linha. Não é isso? Fiz. Certo? Aí, às vezes, a linha fica uma por cima da outra, não é verdade? Aí, qual é a dica? Quando eu vou fazer. Pega o compasso. Liga do ponto até lá o centro. E, antes de refletir, bota a régua de novo. E passa deixando em cima da régua. Porque aí, tu não mistura as linhas. Essa é outra dica bem legal também. Mantenha a régua e passa com a régua. Entendeu? Isso também pode ajudar você a não misturar os pontos. Mas, misturando os pontos, né, porque aí, quando fica muito da linha, você não dá outra. Ô, professor. Oi? Uma coisa que me ajudou muito, eu fiz alguns de teste. E eu fiz com caneta preta e com caneta vermelha. Aí, com caneta vermelha, eu colocava os pontos e as letras e com caneta preta, eu fazia as linhas. Então, ficou mais claro. Mas, como é para as atividades, eu fiz todas de lá. Legal. Ajuda muito, ajuda muito. Ajuda muito. Eu não sei se a gente pode usar caneta. Agora, teve uma minha que foi de caneta aí. Não sei se vai voltar. O ideal, o ideal mesmo, é que vocês treinem mais lápis, entendeu? Mas, não significa que eu vou ignorar se você fez de caneta, não. Mas, assim, a ideia do lápis é justamente porque muitos artistas... Acho que a maior parte dos artistas usam mais lápis, né? Então, a ideia é justamente essa. Vocês treinarem isso daí. Mas, tem artista também que faz o trabalho deles todos de caneta, né? Então, tenha... Oi, gente. Esse aqui foi um, por exemplo... Deixa eu fixar a tua aqui na minha tela. Vai agora. Eu sofri e eu ainda acho que não está certo. Esse aqui foi o melhor que eu consegui fazer. Está cortando. Isso é um motetia, né? Isso não é simetria, não, né? É um motetia. Mas, eu sofri a partir da simetria central, eu comecei a sofrer em todos. Então, meu filho... Manda uma foto para mim, Jennifer. Tu está indo pelo Instagram, pelo WhatsApp, que fica melhor de eu ver. Você está muito só. Manda uma foto para mim ou pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Se eu estou com ele aqui, eu já olho agora. Eu já vejo já tudinho. Tem como? Tem, Cléber. Eu vou te mandar. Deixa eu te desafixar aqui. Eu já vou vendo aí qual foi a tua palhinha. Sim, deixa eu voltar. A história do YouTube, para quem estava com dúvida, está aí de boa, né, gente? Então, vocês têm aí vários vídeos, né? Tem muito vídeo, muito vídeo. Certo? Todas as aulas estão aí postadas. Né? Todas as aulas aí. Semana passada. Semana passada eu deixei só a da V manhã, tá certo, gente? Mas vocês sabem que vocês podem assistir isso daqui, né, gente? A V manhã. Porque, na de vocês, eu não fiz a espiral, né? Então, eu deixei essa daqui justamente para vocês verem a espiral. Tá? Essa aqui, ó. Beleza? A espiral está construída aqui, onde tem a V. Eu vou até editar o nome para deixar só a V. Deixa eu ver onde é que eu edito aqui. Não, para essa daqui. Semana passada, cadê? Foi essa. Onde é que eu edito? Sei lá, onde é que eu edito? Sei, não. Não sei mexer nesse negócio de YouTube, não. Essa vida de YouTuber não está dando muito certo. Ó. Alguém sabe onde é que eu edito o nome aqui, gente? Para pagar esse nome amanhã. Eu acho que é nos três pontinhos. Ou lá no canto onde o senhor envia o vídeo. Aqui? Aqui está parecendo adicionar, salvar mais tarde, salvar na playlist. Coloque, vá nos seus vídeos, meus vídeos enviados lá. Eu acho que lá tem todos os vídeos que o senhor enviou. É aqui onde tu está vendo aqui? Vai dizendo aí, seu canal. Quando o senhor envia os vídeos, o senhor envia por onde? Eu envio por aí. Porque eu não entendo. Envio aqui, criar vídeo. Enviar vídeo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar na minha conta aqui também. Deixa eu ver aqui. Acho que tem seus canais, professor. Seus canais? Aqui? Seu canal, seu canal. Isso. Isso, seu canal. Seu canal. Gerenciar vídeos, né? Isso. É. Gerenciar vídeos. Abriu, eu estou chamando aqui. Deixa eu ver. Ainda está título e descrição. Isso. Aí. Aí, agora. Salvar. Deixa eu ver se... Se... Atualizar, né? F5, para ver se salvou. Pronto, já salvou aqui. Está vendo? Muito bem, obrigado, pessoal. Aula V de 26 do 5 tem o retângulo e a espiral de U, tá? Beleza? Beleza. Bom, então, obrigado. Obrigada, gente. Eu mandei lá no Insta. Mandasse pelo WhatsApp, pelo Insta. Pelo Insta? Mandei pelo Insta. Deixa eu ver aqui. Isso é um motetia de razão quanto que você está fazendo? Menos 3, né? É. É, no teu... Nesse teu desenho aí, Gênica, eu estou achando que tu cometeu a mesma falhinha do... do que uma menina de manhã mandou para mim também, que foi isso aqui, não sei. Mas eu acho que o teu não foi isso, não. É uma besteirinha. Olha para o teu centro, para o centro aí. Está vendo o teu centro? Tu está vendo que as linhas que tu está passando, partindo de um ponto, não estão todas passando pelo mesmo lugar? Sim, eu percebo isso. Mas é porque eu não sei exatamente onde colocar a imagem inicial, sabe? Nem o ponto C. Aí, ou eu coloco... Porque, assim, às vezes fica sem espaço para eu passar as linhas. Entende? Só isso, né, não? Entendi. Deixa atenção. Entendi. Deixa eu jogar aqui uma... uma telinha aqui para a gente ver. Vê se... Vou pegar minha canetinha aqui. Deixa atenção. Bom, está aí uma telinha em branco para vocês. Vamos lá. Vê. Vou fazer aqui a mão livre, tá? Obviamente que o de vocês ainda é mão livre. Então, vou imaginar essa mesma tua figurinha daí. Vou pegar aqui... Ó, está fazendo o K. Beleza? Então, a posição que tu colocasse a figurinha... Beleza. Colocou o K aqui. Tranquilo. Não é isso? Bom. Vou colocar... O teu carro ficou mais ou menos assim. Não foi isso? Mais ou menos... Bom, enfim. Vou só fazer o rabicho, tá? Não vou fazer isso aqui tudo certinho, não. Só para tu se ligar. Então, tu fizesse isso daqui, gente. Me ajuda aí. Foi assim. Aí, que tu fizesse meio que o teu inaduzinho. Subisse para lá. Mais ou menos isso. Não foi? Aí, que tu colocasse o teu ponto C por aqui. Certo? Quando você bota, gente... Deixa eu ampliar isso daqui. Quando a gente bota essa cruzinha aqui... Entenda. A gente coloca essa cruzinha. Essa cruzinha é justamente para a gente ter com precisão onde é que está o ponto C. Vê só. O ponto C, ele é aqui. Está dentro de outra cor. O ponto C, ele é o dado preto. Ele é aqui, ó. Aqui. Esse é o ponto C. Esse é o meu linha. Então, todas as linhas que eu puxar, tem que ser exatamente por aqui, ó. Então, se eu puxar uma linha aqui, ó. Ela tem que ser exatamente aqui, ó. Se eu puxar essa outra linha, ó. Ela tem que ser, ó. Exatamente aqui. Todas as linhas que eu saí puxando, ó. Claro que isso é com a régua, né, gente? É exatamente pelo mesmo lugar, ó. Tá vendo? Toda a linha que eu puxar. Tu mostrasse, Jennifer, com esse teu desenho aí que tu me mandasse agora, que tu sabe fazer. Tu sabe o que tá fazendo. Certo? Tu já me mostrou aí que sabe o que tá fazendo. Digamos, se eu tivesse que colocar uma nota só nesse K aí, seu. Seria 5 ou 4? Seria na média. Seria na média. Um 6,5, talvez. 6,5 a 6,5 por aí. A média é 6, né? Porque a maioria dos pontos você colocou certinho. Você mostrou o basicão, digamos assim. Certo? O mínimo necessário pra atingir a média. Mas, veja. Todos os pontos que eu for traçando, tem que estar passando exatamente por aqui, ó. Vou botar o laserzinho. Exatamente por esse ponto. Não tá o laserzinho. Não tá vendo? Tô vendo, sim. Ô, Kleber, outra dificuldade que eu tenho é... No final, assim, quando eu traço as retas, pra ligar e refazer a imagem, sabe? Eu nunca consigo fazer, tipo, corretamente. Tipo, pra ligar a imagem. Tipo, do K pequeno, depois que eu cruzei as linhas. Refazer a imagem. A gente não tem que ligar os pontos? Então, preste atenção. Preste atenção. Deixa eu apagar aqui pra eu não entender mais. Oi. O que ela falou, tá? Eu tô parado nesse K aí. Só que é na atividade... Na penúltima atividade. Acho que é a 6. Tá. Onde tá acontecendo a mesma coisa comigo no K. Eu consigo traçar os pontos como são 6, né? A gente tem que medir 6 pontos. Aí termina que o desenho fica enorme. Aí quando eu vou olhar, não cabe na folha. Toda vez não cabe na folha. Aí tá complicando pra mim. Não sabe... Tipo assim, a posição do ponto C. Eu tô errando isso. É como se eu estivesse procurando na folha onde é a melhor posição do ponto C pra caber o desenho quando eu aumentar 6 vezes ele. Aí... Qual é a razão? 6. Mas não tem razão 6, não. É razão 4. Mas ainda assim, professor, eu despedindo o K e fiz outra figura. Porque eu não tava conseguindo fazer o K, cabendo uma folha. E eu tava botando ele lá em cima. E a simetria é bem pertinho, né? Esses K estão sendo tristes pra todo mundo. Eu fiz o primeiro K desde o menino. Pra poder saber. Você pode fazer outra figura, tá, gente? Outra letra. Outra letrinha. Assim, é como se você fosse assim. Eu começo... Eu já começo traçando a linha até o final da folha. Tipo, eu boto lá, passo no ponto C e pá, até o final. Porque eu já sei que vai ser grande. Eu só não sei aonde vai ser. Aí quando eu pego o compasso que saio fazendo a conta dos 4 pontos, aí eu vejo, poxa, se esse tá aqui, o próximo vai tá lá em cima ou o outro não vai dar lá embaixo. O segredo dessa razão 4 é você tentar fazer a figura máximo no cantinho possível. E bem pequenininha. Bem pequenininha, né? É isso que eu tô medindo. O tamanho, cada vez eu tô diminuindo. É, fazer pequenininha e botar o centro bem pertinho dela. Certo? Bota o centro pertinho e bota essa figura pequenininha. Por exemplo, se eu fosse fazer razão 4 aqui, eu provavelmente colocaria meu K aqui, ó. Aqui pequenininho. E colocaria o C aqui bem pertinho, ó. Bem pertinho. Eu achei o meu K aqui de simetria central. Eu ainda consegui, o de simetria central eu consegui. Não sei como. Pera aí, deixa eu fixar aqui tua tela. Pera aí. Esse eu também consegui, ó. Esse aqui eu consegui. Mas o outro eu não consegui de maneira nenhuma. E esse aqui eu ainda achei meio tronchinho. É, tem até um ponto errado aí. É, alguma coisa não tá... Um ponto só, não tá errado. Levanta mais um ponto. Se esse é ruim, o outro ainda é pior. Não, mas só tem um ponto. Um... Ô, Kleber. Foi. E é só esse cá, porque... O da seta mesmo, de simetria central. Eu não sei se vai dar, mas... Eu achei que ficou até legal. Os pontos eu achei que tá tudo ok. Deixa eu tentar... Pera aí, deixa eu ouvir da tua tela. Eu não achei que tá tão absurdo, não. Mas esse cá é um absurdo, menina. Não tô conseguindo ver. Pera aí. Ah, pera aí, pera aí, pera aí. O de axial é... Eu achei facinho, porque é reto, né? Esse não é axial, não. Não, eu sei. Esse é central. O axial eu nem consegui. Eu me refiro. Eu acho que essa seta tá errada. Eu liguei os pontos certos e deixei a seta errada, não foi? Essa seta tá... Você... Como é que você faz a simetria... A simetria... Axial? Preste atenção. Deixa eu botar aqui. A simetria axial é só fazer o seguinte, tá certo? Vê. Se eu botar a setinha aqui, por exemplo. Sei lá, a setinha assim. A setinha troncha danada. Bom, fazendo aqui. Imagine que eu colocasse a setinha assim. O centro tá aqui, o teu, né? Mais ou menos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu boto o nome aqui. Letra A. Eu puxo pra cá, bem certinho, pelo centro, com a régua. E essa medida... É a mesma medida aqui, Jennifer. Essa medida daqui pra cá é a mesma medida aqui, pra encontrar o A linha. Esse tamanho é o mesmo desse, com o compasso. O teu não tá assim, não. Tá jogando com o compasso, não. Então, eu vou refazer. Eu tô com o compasso, meu filho. Só que você sabe. Ótimo em matemática. Você tá disputando de A pra C e o mesmo tamanho de C pra A. Veja aí com o seu compasso. Veja aí se os pontos estão sendo. Do ponto pro centro, tem que ser a mesma distância do centro pro ponto A. Tá? Outro segredo, gente, que talvez também vocês tenham um pouco de dificuldade. Vai fazer o K. Então, vamos lá. Começo aqui, ó. Chamei esse ponto de ponto A. Traço a reta dele. Aí, vou fazer, sei lá. Razão? Dois, três, um, dois... Oi? Diferente. Oi? Acabei de olhar aqui com o compasso. Tá muito diferente. Vou refazer. Mais uma. Só pra ter uma noção, assim. Quantos eu preciso pra não reprovar? Seis. Seis atividades? Não, nota seis. Não, mas quantas atividades assinam a média? Só pra não reprovar, Kleber. Porque, sinceramente, viu? Persistir. Persistir e fazer. Que não reprova, não. Só persistir e fazer. Não é reprova, não. Oi? Tá todo mundo aqui mostrando as atividades. Aí, eu acabei ficando na dúvida enorme também. Se o meu tava certo ou não. Fala, Moçadinha. Aí, você pode dar uma olhadinha. Só pra ver na questão de positivo e negativo da... O que é que tu vai mandar a foto ou o que é que eu vejo no clássico? Vou mostrar aqui agora pra você. Ah, tá. Mostra. Agora, não sei se a luz tá boa. Deixa eu ver a câmera. Deixa eu pegar a tortelinha. Deixa eu desafixar a Jennifer. Peraí, cara. Não é bem? Mostra. Tá mostrando duas ao mesmo tempo. Mostra uma só. Foca aí uma. Vê só. Esse daqui é o quatro, né? É. E consegui botar normal numa folha. Só bota um pouquinho mais perto da câmera. Aí, eu... Teu cara tá perfeito, pelo que eu tô vendo aqui. Tá certo? Eu acho que tá perfeito. Mostra aí. Marcela, me conta o segredo, Marcela. Vai aí, Marcela, pessoal. Não é esse aí que eu tô errando mesmo. E aí, aê, 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 Marcelinho, aí. Aí, tá perfeito o teu, eu acho. Pelo que eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu acho que tá perfeito teu cara. Eu acho que aí, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo certo. É, isso é porque, justamente, vocês estão falando que não tá dando numa folha. É. É porque a gente tava fazendo, tava imaginando o grande, Marcela. Fazer o primeiro K. Isso, o primeiro K grandão a gente tava fazendo, eu acho. Eu tô bem pequenininho. Eu achei o meu de simetria axial. É simetria axial? Qual? Não. Eu achei o meu de simetria axial, o meu K. Tá bem, outro. Esse tá certo. Depois eu terminar aí, se puder dar uma olhadinha. Mas pode terminar aí. Pronto. Deixa aí, pessoal, olhar o tempo. É o negativo. É assim, tá certo. Razão menos três. Isso aqui tá bem troncho, aqui. Eu não tô entendendo, mas... Cadê? Bota aí mais perto disso daí. Bota aí. Tá. Pera aí, deixa aí fixo. Que razão é essa? Menos três, né? É. Menos três. Pera aí, eu acho... Deixa eu ver... Talvez o tempo esteja um ponto errado, mas um besteirinha de nada. Não tiraria menos de nove e meio aí nessa figura, não. Ah, não. Aqui no... Aqui? Ó, tá troncho. Esse daí do lado. Do lado dele. Aqui, esse aí. Não. Aí, isso, isso. Eu acho que esse ponto errado. Mas, normalmente, tu passa no compasso. É. Então, tu joga no compasso aí. Tu deve ter cometido uma falinha. O coração chega a estar mais leve agora. Oi? Meu coração chega a estar mais leve. Ô, professor, eu queria mostrar o meu também. Mostra. Deixa eu só ver aqui o chatezinho. Pode juntar duas folhas. E, meu medo, essa aula tá sendo massa. Tão gostando, pessoal, dessa aula, assim, depois de uma certa quantidade pegar para a gente ter os detalhes. Pessoal da manhã, estou arretado. Vocês estão gostando? Eu já ia pedir, professor. Quando o senhor der uma quantidade de aula, o senhor para para a gente fazer essa... Estão gostando disso aí. Ele colocou aqui, que achou massa. Sara, mostrar-se o modo de usar o compasso. Vamos ver. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quem é que vai me mostrar agora? Quem é que vai me mostrar? Eu. Mostra aí. Quem vê? Luísa, vai, Luísa. Pera aí, deixa eu fixar. Chega mais perto um pouquinho, Luísa, por favor. Pera aí. Volta um pouquinho como tu tava. Aí, aí, aí. Pera aí. Essa é a razão 4, né? Isso, a razão 4. Volta um pouquinho pro lado. Isso. Acho que tá legal, tá bem feito. Tá perfeitinho, perfeitinho aí. Beleza. Isso, show de bola. Kleber, dá uma olhadinha nesse cara de simetria axial. Eu achei que ficou melhorzinho do que o da atividade anterior, melhorzinho. Sobe um pouquinho só. Aí. Desce um pouquinho de nada. Aí, 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 aí. Ah, perfeito também, perfeitinho. Perfeito, perfeito. Todo bola. Muito bem, muito bem. Quem mais vai mostrar? Alguém vai mostrar aí? Quem tem que mostrar? Ninguém? Deixa eu continuar aqui onde eu tava falando. Vamos seguir. Eu vou mostrar, avisa aí. Aí, pessoal. Aí, eu tava falando justamente aqui do... Peraí. Desse daqui. Talvez alguns de vocês estejam na falha assim. Por exemplo. É fazer o cá. Então, uma dica que pode ajudar bastante. Se você tá errando, procure se ligar em todas essas dicas, né? Então, olha só. Quero fazer o cá. Então, ponto A. Liguei o ponto A. Vou fazer, sei lá. Um, dois, menos três, por exemplo. Sei lá. Fazer o menos três. Então, marca o A linha pra só depois fazer outra reta. Isso também pode lhe ajudar bastante. Tá? Veja o que eu fiz aí com esse... Com o A. Fiz, marquei. Aí, depois eu vou pro outro ponto. Aí, sei lá. Ponto B aqui. Puxo. Lembre-se que tem que passar... Essa minha reta não tá reta nunca, né? Como vocês sabem. Tem que fazer com reta. Tem que passar certinho a cruzinha justamente, pessoal. Pra você saber certinho onde é que você vai passar. Aí, pegou aqui, né? Parará. Um. E lá. Dois, menos três. Aí, já marca aqui o B linha. Certo? E só depois vai pro próximo. Aí pega o próximo. Aí puxa. E como eu tava dizendo no começo. Esqueça a figura. Esqueça que tem um K. Esqueça que tem um J. Esqueça. Toque só nos pontos. Só nos pontinhos. Então, vou chegar aqui e puxar pra cá. Nesse ponto. Bem certinho. Eita, que esse ficou muito troste, né? Mas, enfim. Vocês estão ligados até o que eu tô dizendo. Então, puxa. Muito ruim desenhar assim, Renan. Aí você puxa. Aí vai contar. Razão. Três negativo. Um. Dois. Três. Aí já marca aí o ponto. Sei lá. Ponto D. Então, aqui o D linha. Aí vai fazendo só os pontos. Um ponto, outro ponto. Um ponto, outro ponto. Um ponto, outro ponto. E aí vai. Beleza? Sem talento, né? É técnico, é treino. Desenho geométrico, ainda é bom que é treino. Mas eu tenho... Professor. De desenho que vocês... Esse seu problema. Esse seu probleminha com a régua de desenhar a mão livre é justamente porque o senhor é um cara de exatas. É. Porque eu tenho uns professores de marcenaria, tudinho, que ele faz tudo retinho, mesmo a mão livre. Mas porque ele tem aquele negócio, aquele olhar de ver as coisas simétricas. Aí o senhor erra e já fica na agonia. É. Entendi. Mas quando tá no quadro... É porque também a mesa digital, Marcelinho. Quando tá no quadro físico, aí é melhor. Isso aí. Isso aí é melhor. Com certeza. É porque você tem mais controle, né? É. A mesinha digital tem medo de botar força e furar a mesinha. Mas quando vai fazendo assim mais rápido, aí você... Consegue fazer mais retinho. Quando vai fazer uma figura, por exemplo. É construir um prisma. Né? Fica melhor de... De construir assim mais retinho. Porque... Do que com... É porque aqui... Assim de fazer a régua... É porque a gente vai ter que passar exatamente por um ponto. Aí quando vai fazer uma figura mais aleatória, fica melhorzinho. Na área de exata. Se eu tiro uma braba, eu vou desenhando. Hã? Se eu tiro uma braba desenhando. Tá melhor de dar assim? Tem um cone. Aí quando você vai fazer uma figura assim aleatória... Aí fica... Vai acontecer exata ou diferente, né? Aí quando vai passar por um ponto específico aqui na mesinha digital... Aí só a gente vai fazer uma causa. Um prisma hexagonal. Quando vai ter esse assunto essa semana. Amanhã é prisma hexagonal. Amanhã não, sexta. Aí, ó. Já fica melhor também. Não vai fazendo assim sem ser por um ponto específico. Aí sai... Aí sai mais ou menos legalzinho. Mas pra fazer uma reta passando por um ponto específico... É cacete demais. A mesinha digital. Mas é justamente porque o senhor gosta de ver as coisas retinho, né? É. Exatamente. Exatamente. Beleza. Deixa eu ver. Ficou claro essa história aqui dessa rede que é do ponto, gente? Tranquilos? Deixa eu... Deixa eu voltar lá pro Classroom. Cadê o Classroom? Aqui. E o Classroom? Sim. Aí a gente tá nessa semana... Isso aqui é a semana... Vai aparecer semana 4, né? Aí você tem semana 5. Aí tem um guia de estudo, material de apoio. Material de apoio da semana 5, que é de simetria axial. Coloquei dois videozinhos pra quem quiser aprofundar ou ver também a construção. Tem aqui o link da aula. Aqui são 4 atividades, só 5 pessoas entregaram, tá certo? Mas não tem ninguém atrasado não. Mas também... Lembre-se que eu tô dando o maior prazo possível, né, gente? Então vai ser meio complicado se atrasar esses prazos. Porque eu tenho que fechar, entendeu? Aí tem combinado a princípio... Semana passada, depois eu fui deixando. Mas eu preciso fechar, né? Preciso fechar por causa do que acadêmico. Preciso fechar, tem um data pra fechar. Ô, professor, essa nota que o senhor vai fechar, vai até qual atividade? Até a desse final de semana, desse sábado, até... A gente tá em que semana? 9, né? Isso. 9, 10, 11. Até a semana 11. Certo? Até a semana 11. Acetato, né? Eu tô com 1 aqui, Luan. Esse aqui é acetato, Luan. É, pensa isso aqui. É esse, né? O meu tem, assim, esse aqui, né? Na verdade, é diferente do meu. É? É, mas é diferente. Mas é tipo isso aqui, né? Esse negocinho. Aham. Ó, ele veio já com isso aqui. Aí eu uso ele. Ainda fica melhorzinho, mas ainda fica às vezes com medo de... Não, mas tá de boa, tá de boa. Às vezes eu fico... Se fizer força aí, coisa. Mas fica bem legal pra fazer, pra fazer. A dica é muito boa da mesinha digital. Show de bola. Sim, aí vem. Semana 5, 6, e é de apoio, é de homotetia, tá? São 4 de homotetia. 7 pessoas já entregaram de homotetia. Tem aqui a web aula. Semana 7 foi a do retângulo de ouro, que foi o da semana passada. Esse aqui vocês... Tem o retângulo e a espiral, né? Dá uma olhadinha aí. Que a aula foi assíncrona, né? Aí vem. A semana 8, gente, foi a aula extra. A semana 8 é a aula extra. E aí, que foi dessa última semana. A 8. Que foi assíncrona. Então, vou abrir aqui pra gente acompanhar a semana 8. Tá? Semana 8 pra gente entender direitinho. A semana 8... Que é que eu coloquei aqui como conteúdo da semana. Aprofundamento e aplicações do padrão áudio. Como você não viu a espiral de ouro, né? Eu coloquei... Eu tinha dito, não foi? Que ia colocar o vídeo no YouTube pra vocês assistirem da espiral de ouro. Então, tá lá no YouTube, certo? Pra vocês fazerem a espiral de ouro. Aí aqui, nessa semana, nessa aula extra, eu quis simplesmente colocar como aprofundamento e aplicações do padrão. Então, eu coloquei quatro vídeos no Clássio, tá certo? Quatro vídeos. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Não teve aula ao vivo. Certo? E atividade da semana 8, tá bem claro aqui, ó. Opcional. Opcional. Apenas para quem desejar fazer uma atividade extra. A atividade extra dessa semana 8 deve ser anexada apenas para quem desejar. Essa atividade poderá ter até um ponto extra na nota da primeira unidade. E qual é essa atividade opcional? Alguma construção que envolva um padrão ou de ouro. Aí, quem desejar fazer uma atividade extra, aí eu tenho algumas opções, né? Fazer uma releitura, fazer uma releitura de alguma obra baseada no padrão de ouro. Uma releitura da Mona Lisa, do Meio Vitruviano. Tem Mondrian, né? Que chama o Mondrian. Mondrian também é um artista que usa padrão de ouro. Então, vocês podem fazer uma releitura de alguma obra. Vocês podem fazer o exemplo que eu dei aqui. Tem uma clave de sol. Vocês podem fazer várias opções. E se quiser fazer atividade extra. Aí, dessa semana 8, eu coloquei aqui. Quatro vídeos, né? Esses vídeos daqui são quatro videozinhos. Que vocês podem estar assistindo. Que são vídeos de aprofundamento. São vídeos de outras, de mostrando padrão de ouro em logos, em design, em arte. Certo? Um bocado de videozinho para que vocês possam assistir. Eu achei melhor fazer aula assim, porque eu nasci mais leve. Só de vídeo e tal. Para que não ficasse tão pesado para vocês. E a aula foi assim, então não teve webaula. E coloquei aqui bem direitinho. Só para quem quiser fazer atividade extra. Semana 9 é hoje, né? Semana 9 é de hoje. Então, no guia de estudos eu coloquei. Certo? Coloquei bem direitinho. Que é retomar as principais dúvidas. As principais construções. Analisar as construções de vocês. Esclarecer todas as dúvidas. Apresentar para vocês. Para analisar as construções que vocês estão com dificuldade. Webaula agora, né? Dia 2 desse horário que está acontecendo agora. E a atividade eu coloquei também opcional. Coloquei aqui também, ó. Opcional. Apenas para o estudante que desejar fazer uma atividade extra. Aí, dessa semana de hoje. A gente está fazendo essa retomada. Tirando dúvidas. Vendo dicas. Cada um de vocês aí compartilhando as experiências de vocês. Né? Quem fez aí, Marcela. Marcela estava tudo certinho. Então, vocês perguntaram qual é o segredo. E aí, ela falou algumas dicas. E a gente vai falando nessa aula de hoje. Quem quiser fazer uma outra atividade da aula de hoje. Pode fazer uma atividade extra. Opcional. Apenas para quem desejar. Se não quiser, não precisa mudar a atividade dessa semana. Para quem quiser. Então, fazer uma construção. Escolhe um dos conteúdos que a gente viu nessas primeiras semanas. Quer seja simetria, homotetia. Espiral de ouro. Retângulo de ouro. Escolhe algum desses daí. Se quiser. Bota cor. Bota desenho. Enfim. Coloquei aqui. Cores, desenhos diversos. Construções diversas. Né? Criem. Criem. Certo? Vocês criem. Que eu acho bem legal. Certo? Bom. Então, é isso daí. Essa atividade dessa semana. Tá? E aqui, para quem não está. Aqui é só para quem não está. Alguém, inclusive, já entregou aqui. Certo? Para quem não está. Sobre as atividades extras. Que servem para justamente repor. É compensar a falta. Eu não vou tirar agora não. Vocês vão anexando. O Q Acadêmico. Eu vou deixar ele atualizado. Tudinho. A minha data de atualizar é 23 de junho. Até 23 de junho. Então, se até 23 de junho. Você entrasse lá no Q Acadêmico. Consta uma falta. Mas, se você me mandasse atividade extra. Relaxa. Se passar do 23 de junho. E ainda tiver. E você fala comigo. Tá certo? Beleza? 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 Deixa eu fazer a chamada aqui logo. enquanto... Ver se vocês têm alguma outra dúvida. Fazer a chamada aqui de vocês. A gente terminou a geometria plana. Tá, gente? Próxima aula é a geometria espacial. Próxima aula vai ser a geometria espacial. Tá? Faz vistas ortogonais. A aula que vem. Quem quiser ir adiantando, pessoal. Se quiser. Ah, Cláudio, eu quero ir adiantando aí algum conteúdo específico. A porta para a parte. Que vai ser vistas ortogonais. Depois vai ser a parte de perspectiva isométrica. Perspectiva cavaleira. Perspectiva de ponto de fuga. Se quiser ir adiantando, já tem os videozinhos lá no YouTube. Lá no comecinho. Quem quiser. Quem está com a atividade toda em dia. Se quiser ir adiantando, pode ir. Se não quiser, fica tranquilo. Porque ele vai começar na outra aula, né? Então, quem quiser ir adiantando, já tem lá. Ponto de fuga. Isométrica. Cavaleira. Que é o que a gente vai ver a partir da próxima semana. Tá? Deixa eu ver aqui quem está e quem não está. É, Cláudio, me tirou uma dúvida. Tira dúvida. É, a atividade com a imagem padrão de ouro é uma e a outra é livre? É um conteúdo livre ou é uma só? Eu confundi tudo. Tá tratando da semana 7, 8 ou 9. Só para organizar. A 7 foi a quarta passada. A 8 seria equivalente ao sábado. E a 9 é dessa semana. A 7 da semana passada são duas construções. O retângulo de ouro e a espiral de ouro. Bebe a espiral de ouro a gente viu como. Foi na aula, é a aula assíncrona. Que tá gravado no YouTube, tá certo? Tá gravado no YouTube. Retângulo de ouro e espiral de ouro. Então, da semana 7, duas. Retângulo de ouro e espiral de ouro. Da semana 8, que seria correspondente ao final de semana, opcional. Pode fazer qualquer coisa de retângulo de ouro. Colorido, padrão, criatividade e tudo mais. E da semana 9, que é hoje, extra, qualquer assunto valendo um extra, se quiser. Manda, Lídia. Manda pra mim. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder. Às vezes eu respondo rápido. Depende do dia da semana. No dia da semana que eu consigo responder mais rápido, nem que eu consigo mais demorar. Deixa eu ver aqui. Amanda não está. Andrea não. Angélica não. Caroline não. Carol é paulista, né? Vocês sabem se a Andrea desistiu, gente? É porque ela conseguiu um emprego e tá. O emprego é no horário... Não conseguiu trocar o horário. Cristian Dallin faltou. Elaine faltou. Gabriela faltou. Jorge faltou. Jorge faltou. Jorge faltou. Yajmin faltou. Gênica faltou não. Jonathan faltou. Windoval faltou. 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 Espera aí. Ah, porque Luan está da manhã. Entendi. Luan, depois eu abro aqui da manhã pra colocar tua presença. Tava procurando tua aqui. Tá, lembra? Manoela tá não, né? Tá. Monique também não. Pedro não. Rafael Carlos não. Rebeca não. Nenhuma das duas rebecas estão. Tayane tá não, né? Vanessa também não. Registrar. E... Luan, deixa eu botar Luan aqui na turma da manhã, né? Luan. Bom, gente, então a ideia é essa daí. Quem tiver alguma dúvida, pergunte. Quem já esclareceu todas as suas dúvidas, já pode ir, já está liberado. Quem tiver mais dúvida, pode mandar. Então, para quem for indo, uma boa noite, um bom final de semana, um bom feriado amanhã, né? Manhã feriado. E é isso. Quem quiser tirar alguma dúvida, manda para cá. Tchau, professor. Tchau, professor. Um bom final de semana. Tchau, professor. Bom feriado. Obrigado aí para vocês pela participação. Um bom feriado aí para vocês.